Música Que tal psicópatas de Youtube? Esta vez te traigo un unboxing bastante, bastante especial Pues te traigo un unboxing de no más ni menos Fui Chucky Comenzamos Música 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 Tinha uma pintura excelente e seus olhos não são pintados, são de vidrio. Tinha cabelo injertado. Su veiol é de uma tela muito boa, igual que seu suete, que é tecido. Tinha manos de vinil. Tinha um estampado excelente no veiol, muito fiel à política. E seus sapatos são exatamente iguales. Igual que as agujetas que tinham impreso o nome de Good Guy. E o melhor, é a suela. Completamente igual a a película. É uma peça que estava esperando bastante, mas bastante em minha coleção. A parte, vinha com caixa incluída, igual que a película. Já a viste ao começo deste vídeo. Agora, onde podes adquirir este Good Guy ou Chucky? O podes adquirir directamente com Jack Barreto. E em sua tienda, Frank Stuff. E te deixarei aqui abaixo, na descrição. A verdade, vale completamente a pena. Cada peso que queres invertir em ele. É uma versão econômica. É de tela, rellena de algodão. A verdade, é uma peça incrível. E tem que estar em minha coleção. A verdade, é uma peça que tinha muito tempo que havia estado esperando em minha coleção. E graças a Frank Stuff, agora a tenho. A verdade, se tu queres uma, não te vai arrepentir. Vale completamente a pena. E é um preço muito, muito econômico. A verdade, te recomendo bastante. Te deixarei imagens aparte para que lo puedas apreciar melhor. Se queres uma para a tua coleção. E não esqueça que na descrição está o link para que vayas a comprar este vídeo. Bom, sem mais por agregar. Não esqueça de se inscrever. E ativar a campana para mais vídeos de terror. Nos vemos. E não esqueça de... Sômbria. Jajajaja. 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 E eu sou o meu amigo até o final. E eu sou o meu amigo até o final.